E agora a gente vai para a previsão do tempo. Ontem, eu não sei se aí no seu bairro aconteceu também, mas lá onde eu moro, o tempo fechou. Um monte de nuvem, ficou nublado, raios e tudo mais, mas não caiu chuva. Já no Vila Nova, teve gente que em alguns pontos caiu uma aguinha. Será que em toda a cidade foi assim? E como será que o tempo fica hoje? Bom, a Kelly Martins já vem chegando para tirar essa dúvida da gente aí. Olá, Rude. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Realmente, ontem nós falamos aqui que teria uma pancada de chuva em Três Agoas, mas no final da tarde, no início da noite. Pingou! Na verdade, vou dizer assim, né? Chover não choveu, não. Algumas gotas de chuva caíram em alguns bairros, outros não. Só teve mesmo aquela ameaça. E nós temos essa previsão novamente para esta quinta-feira, que amanheceu aí parcialmente nublada, com o céu nublado e abafado já. A quinta-feira bem abafada aqui em Três Agoas, já no meio da manhã. E uma massa de ar polar está sobre Mato Grosso do Sul, trazendo então chuva em quase todas as regiões. Nesta quinta, temos novamente previsão de pancada de chuva aqui na cidade no período da noite. Mas agora vamos torcer para que isso realmente aconteça. As temperaturas devem estar mais amenas na sexta-feira em quase todos os municípios da região leste do estado. Então, com essas temperaturas mais amenas, a previsão deve ser de chuva hoje à noite. Acompanha comigo aqui no painel para você conferir junto comigo esta previsão. Olha só, amanhã, sexta-feira, aqui em Três Agoas, a mínima de 24 com uma máxima de 29 graus. Olha só, quase 10 graus a menos em relação do que foi registrado nesta semana, que nós chegamos a 41 graus, a 40 graus. Então, vamos torcer para que realmente essa temperatura de 29 graus permaneça toda sexta-feira, durante todo o dia de sexta-feira. O município de Paranaíba, 31 graus de máxima, aparecido no tabuado, 22 de mínima com uma máxima de 29. Inocência, também 29 graus. E temos aí água clara com uma mínima de 25 e a máxima de 30 graus. É realmente, por essa previsão, parece que deverá chover hoje e amanhã. Um reflexo nas temperaturas. Vamos torcer para que isso aconteça e este mesmo cenário prossegue no final de semana. Há previsão de chuva no sábado e também no domingo. As temperaturas deverão continuar amenas a partir de amanhã, então, até domingo. Vamos torcer para que isso aconteça e esse calorão aqui em Três Agoas deu uma trégua para nós, né? Mas vamos saber como é que está lá fora. Vamos ver se já temos reflexo disso aqui em Três Agoas, já no início da tarde desta quinta-feira. Olha só, você que nos acompanha por imagens, pela TVC, redes sociais ou o portal RCN67, vê imagens da Avenida Eloy Chaves. 30 graus aqui em Três Agoas. A máxima prevista para hoje é de 33 graus. O céu parcialmente coberto por nuvens, realmente pode ter pancada de chuva aí no final do dia em Três Agoas. Aquela sensação de abafamento continua porque é uma sensação típica do verão e isso não vai mudar. Mas chovendo um pouquinho, né, gente? Dá uma trégua no calorão. Bom, você continue aí com a gente. Vamos tomar uma aguinha aí para hidratar. Daqui a pouco nós voltamos com o TVC agora.